Tem piloto? Não se preocupe, estamos a caminho. Vamos lá! Ele é um grande campeão de humor. Isso, 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 isso. É atrapalhado. Ninguém tem paciência comigo. Ninguém tem paciência. Vive se metendo em confusão. Tá bom, mas não se irrite. Com ele, a alegria é garantida. Quantas mãos você tem? Duas. Só podia ser o Chaves. Hoje, seis da tarde. Achou que ia ter jogo de futebol europeu. Vai ter futebol, filme, novela e muito mais. É só instalar Sky pré-pago e pronto. A programação do Sky pré-pago vai chegar pra mudar sua vida. Recargas a partir de 18h90. Ligue 4003 5065. Não, não, não. Travou agora, não. Estrave vem pra Vivo Fibra, a internet de ultra velocidade pra você assistir suas séries. Ligue 1 0 3 15 e assine. Saúde premiada, Uai Farma. Ô, Comad, a Uai Farma vai sortear um tanto de trem bom. É? Trem não, né? Um carrão. É só comprar 40 real de perfumaria, preencher os cupons e cruzar o dedinho. Ah, comprando com cartão facilidade, achou essa droga. Espinha, se você ficar de fora, sabe como eu vou falar pra você? Ô, coitado. Você também acha que tudo anda muito descartável? As coisas, as relações, as amizades. Mas quer saber? Dá pra ser diferente. Vamos combinar uma coisa? Vamos dar outra chance pra tudo. Isso é ser retornável. A partir de hoje, vamos repensar a vida. Vamos conversar mais, consertar mais. Pensar juntos. Reciclar o que somos e o que pensamos. Todo mundo tá mudando. E a Coca-Cola também. Ela também é retornável e ajuda a cuidar do planeta. Mudar faz parte da vida. Mudar faz bem pro mundo. E aí, vamos mudar juntos? Viva mais retornável. E aí, vamos botar a escolha. E aí, vamos lá. E aí, vamos ver. O pedido de socorro do prefeito estava vindo de algum lugar perto da Ilha do Monstro. Esse lugar é perigoso. Olhem, está ali.